Beleza galera? Aqui é o Darlene da V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina Mais uma vez, já está de noite, estou aqui fazendo plantão na oficina Galera, hoje eu estou com esse palho aqui E me chegou esse palho aqui com um problema de vazamento de óleo O cliente aclamou que está vazando muito óleo Pediu para verificar o que estava acontecendo E galera, sinceramente, tem hora que a gente fica meio chateado, meio decepcionado Porque é tanta coisa errada que aparece que a gente acaba desacreditando Que tem gente que trabalha certo A gente acha que o pessoal está trabalhando por trabalhar Não dá para entender o que o pessoal faz mais não Mas vamos aos efeitos O carro está abaixando o óleo Eu identifiquei dois pontos de vazamento de óleo que estavam muito grandes Um é no ajunto do cárter e o outro é no interruptor de pressão do óleo Bacana? Agora eu vou mostrar para vocês o tiquinho de óleo que tinha nesse carro Olha aqui para vocês verem Só isso aqui Isso aqui galera, não dá um litro de óleo É muito pouquinho Esse carro, ele é um carro que está Ele está baixando o óleo e ele está com Ele está batendo o tuxo já O tuxo dele já está batendo seco, já está fazendo barulho E justamente por conta disso aí Mas vou mostrar para vocês agora como está a parte do cárter Aqui Olha como o pessoal passou, colocou a junta e passou silicone Olha como está tudo lambrecado E como não podia deixar de ser Olha a surpresa que a gente tem aí no pescador Beleza? Então além de ter pouco óleo no cárter Com certeza o carro não está puxando o suficiente para poder lubrificar a parte de cima Então, nesse caso aqui, se o cliente não perdeu ainda a parte de cima do motor Ela já está prestes a ir embora Olha como o negócio estava todo desbeiçado para fora Muito complicado O interruptor de óleo Aí no meio da tela Também está gotejando Está dando para ver, eu acho que vai dar para ver direitinho Então esse carro está com esses dois problemas aí Mas esse problema aqui me deixou muito chateado Eu quero perceber, foi um serviço muito A pessoa foi muito infeliz no serviço ali Não sei se deram manutenção desse carro há pouco tempo Se tem muito tempo Mas, infelizmente Então galera, mais uma vez Vamos procurar bons profissionais Vamos tentar fazer o serviço direito Mesmo que, é claro A gente tenta, não é sempre que a gente consegue Mas, quem é profissional sabe como fazer o serviço direitinho Para não dar tanto problema assim Se vazar um pouquinho de óleo, às vezes pode acontecer Merejar um pouquinho de óleo, pode acontecer Isso é uma possibilidade Mas, daquele jeito ali É muito complicado, hein Então é isso aí galera O carro de hoje que a gente tem para dar manutenção é esse Palio É um Palio 16 válvulas Motor excelente Anda, que é igual um foguete Com direção hidráulica Esse carro é completinho Mas aí tem esse problema Está vazando muito óleo Está vazando água também Já identifiquei um ponto de vazamento de água ali No selo do motor Então, tem bastante serviço ali Vamos ver se o cliente aprova Bacana? Um grande abraço aí galera Até mais Obrigado Obrigado Obrigado